Fala, galera, e bem-vindos ao Mil Filmes que você precisa assistir. E hoje a gente tem mais um filme clássico de Martin Scorsese. Antes de começar a falar sobre ele, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda. E também assim, ó, tá começando agora aqui o canal da Take? Seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal pra não perder absolutamente nada. Em Ilha do Medo, uma paciente desaparece de um hospital psiquiátrico em uma ilha durante a década de 50. Então, dois agentes federais devem investigar o caso. O filme, dirigido por Martin Scorsese, tem no elenco Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo e Ben Kinsley. Ilha do Medo pode ser definido como um pesadelo hitcoachiano, no sentido de ter todas as qualidades de um bom mistério à moda antiga, mas com uma carga considerável de suspense psicológico. Leonardo DiCaprio entrega uma atuação visceral. Aqui, o seu personagem funciona como os olhos do espectador, e desde o começo fica bastante claro que ele não faz ideia de onde está se metendo. E, consequentemente, quem está assistindo também não. Apesar do filme ser centrado em DiCaprio, Scorsese também soube aproveitar muito bem Mark Ruffalo, Ben Kinsley, Max von Sydow e Michelle Williams. Ao longo do filme, Scorsese dá diversas peças ao espectador, mas o problema é que nenhuma delas se encaixa direito. E é justamente essa falta de encaixe que prende o espectador do início ao fim, afinal, o que mais chama atenção e que faz a cabeça pensar são as perguntas não respondidas. A Ilha do Medo flerta com o terror em certos momentos, principalmente quando mostra os pacientes do hospital psiquiátrico. A fotografia do filme usa cores mais frias para criar uma sensação de desconforto, o que combina perfeitamente com a trama. O filme é baseado em um romance de Denis Lerane, que também escreveu o livro usado como base para sobre meninos e lobos. Ilha do Medo, com certeza, é um dos mil filmes que você precisa assistir. O filme está disponível na Netflix, na HBO Max e também na Globoplay. E lembrou de algum outro filme para aparecer aqui nesse quadro? Então coloca nos comentários e até o próximo mil filmes que você precisa assistir. T-04, viva o sonho aqui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho